Pera aí, pera aí, eu me ausentei aqui por um instante, o que que tá se passando aqui? Então, eu vou recapitular pra você, ele tava me dizendo que tava chupando pica na hora que tava editando o vídeo, e ele percebeu que a voz dele parecia que, quando ele falava, parecia que tava chupando sem pica, entendeu? Era isso que ele tava falando. É, eu me arrependo de ter perguntado agora, é isso. Sai de perto de mim, inseto, inseto, maldito, sai de perto de mim. Não quero, vai ter o quê? Vai matar? Mata aí, mata. Como você tá fazendo as tarefas inúteis? Oi? Nada não. Meu pó na sua mão. Que deselegante. Que loucura de dizer que não te quero. Negando as evidências, pequenas aparências, posso enganar meu coração. E aí, mãe? Tá de boa? Só de rolê, só de rolê? Só de rolê? Eita, porra. Vai, 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 vai. Desarma aquela lá embaixo. Desarma a lá de baixo lá. Eu vou desarmar isso aqui. Joguei demais. Joguei demais. Aperta nesse aí, ó. Dá pra ver quantos que tem vivo. Tá todo mundo vivo, véi. Ninguém não morreu. E vai acabar certo. Não vai matar ninguém. É, eu não acho ruim, não. Eu acho que é a Amanda mesmo. Vai acabar. Por que tu queria jogar a Amanda pra fora? É porque... É porque eu queria saber se eu era o... O Ed, tá ligado? Amanda, 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 Amanda. Terminou as testes, Amanda? Olha, ó. Viu como ela tá pros peitos, mano? Eu não vou ficar perto dela, nem que a porra. Mas cadê o Ed? Não sei. Bora apertar o botão lá, só pra eu não acessar que falta. Bora, vai lá. Onde é que é? Eu vi isso. A Amanda matou... A Amanda matou o Zinho na minha frente, véi. O Zinho tava certo o tempo todo, véi. Que instinto da porra, vou, véi. Mas é porque ele disse o que ela disse pra ele, né? Que era... Eu disse que eu disse, que ele disse, que nós dissemos. Quem disse eu disse eu. Não, mas eu não tinha dito, não. Eu nem falei. Oi. Oi? Ele tava mentindo, ele é... Mas mesmo assim, ele acertou. É, ele acertou. Foi só um confit, mas ele acertou. Mas eu não tinha falado nada. Não dá pra confiar em ninguém aqui, não. Só tem preto e ladrão aqui. Sai daqui. For the beat. For the beat. Opa, mega. Opa, mega. Eu tinha visto o Ebs e o Ghost junto, viu? Eu tinha visto o Ebs e o Ghost junto entrando na sala ali. Quando eu voltei ali pra ver, eu falei, rapaz. Deixa eu ver se eu encontro algum corpo aqui. Eu fiz a festa do livro e eu desci pra fazer a festa de café. Como assim? Peraí, peraí, peraí. Só pra provar aqui que eu sou o Elis. Volta no Richard aí, rapidão. Você está errado, Zinho. Zinho, Zinho, Zinho. Zinho, para pra me escutar. Dois segundos. Tava o Ebs, o Ghost e eu. Meu Deus, véi. Esse Zinho é muito burro. Zinho, meu Deus, burro pra caralho, véi. Um acéfalo tentando ser um detetive. Não acredito, bicho. Poxa, isso daí, ó, não é legal. Tá ouvindo isso? Ele tá ouvindo esse foto. Minha culpa. Minha culpa. Eu falei desde o começo que era um fila da puta do assassino. Você é burro. Você é um animal primar. Tá século tentando ser foda? E você é o mais inútil do que é você. Burro. Burro. Mano, eu tô com ódio, véi. É sério, véi. Nunca senti tanto ódio de uma criatura viva na minha vida igual hoje. Pensa numa criatura no fila da puta burro. Muito burro, véi. Se foder, Zinho. Enfia o dedo no cu e rasga até atraqueia. Fila da puta burro. Burra, eu tenho raiva de gente burra. Tá lá. Que fomos? Ai, eu odeio se você tava. Então você não vai nem fazer. Ai, que maldade, cara. Fodeu. Ó, eu desci pra fazer aquela dos canos lá embaixo. Subi. Eu passei pelo Ebson. Fiz a luz. Quando eu fui lá pro outro lado pra fazer a da... A que tem lá do outro lado ali onde a gente nasce. Que é aquela do... Das malas caindo. Eu vi a mandinha morta lá. Quer amarrar alguém aí no andar? Não sei. Eu vi só tu passando, voltando naquela hora. Naquela hora eu tava subindo. Agora não, ninguém vai ser jogado não. Mas eu desconfio do Ebson. Eu vou ficar de olho em você. E aí, Ebson, o que você tem a dizer? Sobre o quê? Eu tava lá em cima. Tu desceu de lá, tinha uma bomba lá em cima. E aí, man? O que foi? Cadê ele? Não sei. Eu sabia que era o Rick. Eu tinha certeza. Eu lhe incriminei duas vezes e a galera não te jogou pra fora. Então eu tinha que te matar logo e matar logo mais um. Porque senão o pessoal ia desconfiar que era eu. O miserável é um gênio. É, eu adoro. Tem um viado bem aqui, ó. Ó o viado. Ó o viado. Tem algum espelho aqui perto? Cara, essa aqui é muito chata, hein? Essa é foda, né, velho? O Zinho tá bem aqui no ca... Eita, porra, que susto. Sai de frente de mim, Richard. Richard, sai de frente. Poxa, eu tô vindo pra cá primeiro. Eu sei quem é. É o Zinho. É o Zinho. Muito burro. Ai, velho. Zinho. Zinho, é o Zinho, pô. Eu vi onde ele plantou as bombas. É tu, Zinho? Ah, merda, droga, droga. Não deu tempo de falar pra ninguém. E aí, eu sabia que eles cortam. Tá, mas deixa eu te falar. Eu tinha acabado de fazer minha task, que é aquela task que tem que botar as coisas no armário. Na gaveta. Aí eu... Eu nem achei que ia subir tanto assim, mas eu ia subir pra encontrar... Como é que diz o nome? Como é que diz o nome? Tá nervoso, cara. Mano, mas... Tu vai voltar em mim só por causa disso. Eu sou só suspeito. Tu vai voltar em mim logo de cara. Não, eu não tô dizendo que é você. Você vai voltar em você. Eu me sinto vingado. Mano, o meu bugou. Ghost. O meu bugou, Ghost. Porque na hora que eu tava passando perto de tu, eu falei, é o Zinho. Eu vi onde ele colocou as bombas. Porque na hora que a luz apagou, a luz apagou e eu fui pras câmeras. E ele passou do lado da luz duas vezes e não acendeu. Tinha duas luzes lá perto de onde a luz tava pra acender. Naquela hora que tu passou por mim, ele tinha saído de lá do negócio das malas e ele tinha plantado uma bomba lá. Pois é, ele é muito burro. Ele é muito burro. Oxe. E aí, Zinho, o que você tem que me dizer sobre isso? Ghost, deixa e volta pra mim logo. É, Ghost. Vai, Ghost. Confia nele, Ghost. Vai. Eu não vou nem... Ghost, eu não... Ghost, eu não vou nem me defender, Ghost. Oi. Eu tava lá... Eu fui lá pra cima. Eu nasci sozinho lá em cima. Cala a boca. Eu nasci sozinho lá em cima. Tava descendo pelas escadas. Sakura em cima de Everson. Olha, ó. Safado. Ele... Ele... Fica de olho nele. Fica de olho nele. Ele vai... Se ele matar o Dinordas, ele ganha, porra. Você é burro. Mas você é doido. Eu não. É, você sim. Vai tomar no cu. É... Vai, Ghost. Confia nele aí. Morre pra ele bem aí. Ele tá desesperado pra ganhar. Ele tá desesperado. Ele tá desesperado. Ele... Ele tá desesperado pra ganhar. Sai de perto. Aí os caras já confiam muito em mim. Deu certinho de passar eu. Ele tá desesperado pra ganhar. 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 Obrigado.